Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje o mundo da literatura ficou mais pobre. Despedimos-nos de Maria Alberta Meneres, uma escritora portuguesa da vasta obra que compôs, deixa-nos este livro que se chama Dez Dedos, Dez Segredos e que é uma obra para ser trabalhada no primeiro ciclo. Vamos-lhe prestar esta homenagem, dando-lhe a conhecer as histórias que estão guardadas dentro deste livro. Ele chama-se Dez Dedos, Dez Segredos e a autora explica porquê. Era uma vez, duas mãos que sabiam contar muitas histórias. Às vezes a mão esquerda começava uma e a mão direita acabava-as. Outras vezes era precisamente o contrário. Isto de as mãos gostarem de contar histórias não é caso de causar admiração? Não é verdade que quando se conta uma história as mãos explicam à sua maneira aquilo que se vai contando? Bem, ainda não disse tudo. Nestas duas mãos, gostavam tanto de contar histórias, cada dedo vai puxar pela sua cabeça e botar palavra. A primeira que aparece é contada pelo dedo mindinho da mão esquerda. Era uma vez, uma pequena princesa. Quando nasceu, era linda. Por todo o reino se espalhou a fama da sua beleza. Porém, à medida que o tempo ia passando, maior era a aflição dos seus pais e de todos os que viviam ao seu lado. Eu vou dizer a razão de tal aflição. É que a princesa estava quase a fazer sete anos e... Continuava, carequinha com quando nasceram. Como é possível existir uma princesa sem lindos cabelos loiros ou negros a esboaçar ao vento? Era o que se segredava pelos corredores e corredores do velho palácio. Porquê é que não nasceram caracóis à princesa? Procuravam nos livros os sábios doutores sentados à mesa. Só que os grandes livros não falam de nada. E os sábios doutores sentados à mesa puxam pelos cabelos em grande aflição. Mas por que não nascem caracóis à princesa? E todos naquele reino julgavam que o problema não tinha solução. Tem de se dizer aqui que a princesa era uma menina alegre e brincalhona que só sentia a falta de caracóis que nunca tivera quando se lembrava de querer pôr um lacinho cor-de-rosa nos cabelos. E também tem de se dizer que era um bocadinho preguiçosa. Imaginem que nunca tinha assistido ao nascer do sol. Toda a gente lhe dizia que o sol aparecia devagarinho, de dentro da noite e de repente ficava tudo iluminado com a sua luz espantosa. Um dia a princesa pensou É capaz de ser verdade. E, na manhã em que fazia sete anos, levantou-se bem cedo, desceu as escadas que davam para o jardim do seu palácio. Sentou-se numa pedra e espedrou. Lá vinha o sol a aparecer, devagarinho, como lhe tinham contado. E tão claro como se fosse uma laranja brilhante, a ser desenhada pouco a pouco. — Bom dia, princesa! — gritou o sol. — Até que, enfim, te encontras sentada à minha espera. — Bom dia, sol! Ainda és mais bonito do que me disseram! — gritou a princesa. Logo, muitos raios do sol se espalharam por todo o jardim. Uns jogavam asses escondidas com as flores, que ficavam mais coloridas. Outros iam dizendo segredos aos agriões, das valas e aos frutos das árvores, que ganhavam um novo brilho. Outros ainda resolveram ir brincar com a princesa, numa alegria nunca vista. E quando ela, por fim, voltou para o seu quarto, feliz de tanto brincar, foi um espanto, olhou para o espelho e viu a sua cara rodeada, espreitando por entre os mais lindos caracóis, que poderia sonhar. Ou seria um raios do sol que ficaram para sempre a viver com ela? Vamos conhecer as histórias dos outros dedos? Tchau! 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 Tchau!